Mas agora a gente fala, é de um vilão da seleção brasileira, que também tem uma dessas, né? Ah, tem sim, esse tal de Zinedine Zidane aí, ó, que tá no nosso telão. Agora a gente é um cinquentão. E vamos falar a verdade, o que a gente não conta mentira, que se não fosse por ele, o Penta já poderia ser Hexa, né? Mas tudo bem, a gente deixa pra depois disso. O Marcelo Correge tá lá na França, foi atrás das origens e histórias menos conhecidas do craque. E fica a pergunta, Zidane é o nosso maior carrasco em Copas? Marcélia emana algo divino. Entre a igreja de Notre-Dame de Lagarde, no alto da montanha, e o mar, há de tudo um pouco. Católicos, muçulmanos, judeus, protestantes, mais de 800 mil habitantes e outros milhares de visitantes diariamente nesse caldeirão cultural. Na verdade, a religião oficial da cidade é azul, como as águas do Mediterrâneo. Um time, o Olimpique de Marseille, mas pode chamar de OM. É uma cidade que vive futebol. Todo dia de jogo é assim. Uma loucura, quatro horas antes. A febre azul pega os garotos de Marcélia muito cedo. Há 40 anos, na década de 80, o Zidane era assim. Menino chutando o que houvesse pela frente na porta do lendário estádio Velo do Rom. Ansioso pelo jogo do time dele. Do ídolo, um craque uruguaio. Enzo Francescoli, o ídolo dele. A idolatria por Francescoli era tanta que o Zidane deu o nome de Enzo para o filho mais velho. Naquela época, sempre íamos no setor popular do estádio. Eram tempos de ouro. O Olimpique ganhava tudo. Essa é a curiosa história de um craque venerado num clube onde ele nunca jogou. Zizu, nós te amamos! Na verdade, Zinedine Zidane é o grande ídolo de um país. Zizu presidente é o que a gente diz sempre. A primeira e mais celebrada pela França. Em casa. Por causa de um triunfo incontestável sobre o país do futebol. Doeu na alma do torcedor e do jogador brasileiro. Mas o reconhecimento a um adversário genial é o que há de mais belo no esporte. Além de fazer as coisas bem feito, ele fazia de uma maneira elegante, em pé, com uma postura bonita. E fazia aparecer um futebol mais bonito ainda do que já era. Zidane é o cara. A visão de jogo que ele tinha, parece que ele pensava 10 anos na frente de qualquer adversário. Pelo jeito, desde os 10 anos de idade, o Zidane era assim. A primeira vez que ele veio aqui, a gente nunca tinha visto nada como aquilo. Ele chutava com a esquerda e a direita de um jeito natural. Ninguém aprende a jogar futebol daquele jeito. Esses aí são o Billy e o Nen. Amigos da vida inteira. Ex-companheiros de time no CEPTEM. Um clube do norte de Marseille. O primeiro da carreira do Zidane. Para a gente, ele é o Yazid. É o nome do meio dele. É o nosso Yazid. As relíquias do Yazid são troféus na sede do CEPTEM. A camisa do último jogo pelo clube. O cartaz no qual o Zidane dedica a Copa de 98, a quem apostou nele desde o primeiro dia. E as fotos. O maior jogador da história da França nasceu em La Castellane, o bairro mais pobre de Marseille. Uma espécie de conjunto habitacional de 11 prédios, construído no fim dos anos 50 e início dos anos 60, para refugiados argelinos, como os pais de Zidane. Nos últimos anos, esse lugar ficou conhecido pela violência extrema, pelo tráfico de drogas e de armas. Para filmar lá dentro, só com autorização. E não é da polícia. A selva de pedras de La Castellane sempre foi lugar de gente humilde. Mas o crime organizado não agia assim quando o Zidane morava lá. Costumava procurar os jogadores de lá para treinar no nosso time. Mas hoje, o bairro La Castellane e a região norte de Marseille estão degradados. No entanto, fazer uma carreira em Marseille nunca foi opção. O Zidane sabia que o assédio dos amigos e dos torcedores do Olympique poderia atrapalhar. Então, ele pegou um trem em direção a uma cidade a duas horas de distância. Também no sul da França, Cannes, a capital europeia do cinema. Do festival mais famoso do mundo, onde cada esquina é dedicada a uma estrela, transformou o Zizou num astro do futebol francês. Ele não era forte, não tinha velocidade, porque ele tinha de especial. Logo viram que o Zidane enxergava o jogo talvez meio segundo antes que qualquer um. Atualmente, o AS Cannes está na quinta divisão francesa. O treinador do Sub-19 é o Ludovic Poulet, um ex-zagueiro dos tempos do Zidane. Todos aqueles gestos técnicos, como ele protegia a bola, o domínio, eram incríveis. Ele conseguia esticar a perna ao máximo e a bola colava no pé dele. Parecia um dançarino. De Cannes, o Zidane partiu para uma carreira de clubes com um roteiro praticamente retocável, com títulos em todos eles. Em Bordeaux, na Juventus, da Itália, com dois escudetos e um Mundial de Clubes. No Real Madrid, com um título espanhol, uma Liga dos Campeões da Europa e outro Mundial de Clubes. Mas nada se compara ao que ele fez pela seleção francesa. Aliás, se a vida de Zinedine Zidane fosse um filme, o nome poderia ser... E a Zid, porque a gente está íntimo dele... O Carrasco do Brasil. Acho que na final da Copa de 98 ele se mostrou o mundo. Mas para mim, nada se compara ao que Zidane fez contra o Brasil na Copa de 2006. O que fez Zidane, foi a Coupe do Mundo de 2006 contra o Brasil. Bom, uma dor de cada vez. Antes, 98. O Zidane já chegou àquela Copa como o melhor jogador da França. Através fechado, toque de cabeça. Gol! Mesmo sem fazer gol, ele foi o maestro do time na vitória por 3 a 0 sobre a África do Sul. O jogo contra a Arábia Saudita ia pelo mesmo caminho. Mas o Zizu acabou expulso por pisar no adversário. Foi uma jogada imprudente, uma jogada desnecessária. Ele pisou o jogador, quando na verdade a bola já estava lá. Dois jogos de suspensão. Uma volta discreta contra a Itália nas quartas de final. E mais um jogo sem marcar na semifinal contra a Croácia. Muito bem na organização do time, só que ainda sem fazer gol. Até o dia 12 de julho de 1998. Data da final contra o Brasil aqui no Stade de France. O Zidane guardou os gols para o momento mais importante da Copa. E fez dois de um jeito que o pessoal não estava acostumado a ver. De cabeça. Ele quase nunca fazia. Como ele é um jogador que joga central e praticamente era ele que era o comandante de todo o time. A gente tinha uma atenção especial quem estava no meio para não deixar ele jogar. E outra vez a mesma falha. Deixando o jogador sair na frente. Cabeça de Zidane. Fala no chão, gol da França. França 1 a 0. Zidane costuma dizer que apostou nas bolas paradas porque a defesa do Brasil marcava em zona. E os marcadores não eram tão altos. Deu certo. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe onde pula. Ninguém sabe para onde olha. Dois gols. Vitória por 3 a 0. Para muitos franceses, o dia mais feliz de uma vida inteira. Para quem viveu a Copa de 98, não tem outra palavra para o Zidane. Ele é gênio. Quando éramos pequenos, um era a França e o outro o Brasil. Nas nossas brincadeiras, a final era sempre contra o Brasil. Yazid falava que ainda veríamos uma final entre França e o Brasil. Olha, o Yazid levou a brincadeira de infância a sério. Mas o segundo encontro com a seleção brasileira numa Copa do Mundo foi numa fase quarta de final, em 2006, na Alemanha. O Brasil do quadrado mágico. Nós nos vemos na Copa do Mundo. A França de Henri e Zidane. Apesar do gol do Henri. Olha a categoria desse cidadão. Olha como ele protege a bola. Muito mais do Zidane. A categoria do Zidane. Ele pisa na bola, faz o que quer. Zidane. Ele sabe que tudo girava em torno dele. Então ele, tipo, é o meu jogo. É o jogo da vida. É o jogo que eu tenho que jogar tudo o que eu sei e tudo o que eu posso. Naquele jogo, o Zidane produziu um sonho. Um recital contra o Brasil recheado de craques. Parecia que o Zidane queria mostrar para o grande amigo dele, que é o Ronaldo. Algo como, ó, desiste. Você é meu parceiro, mas esse jogo eu ganhei. Aí o lançamento, jogou fechado. Gol! Da França. Thierry Henry na primeira chance que deram para ele. Eu acho que Carrasco é pesado demais também. Mas eu acho que essa relação de vitória e derrota para o brasileiro, ela nunca vai ser compreendida 100%. Sempre quando nós perdermos, vai ser traumático. Partiu o Zidane e bateu! Gol! Após a vitória da França sobre os favoritos ao título, outra contra Portugal de Cristiano Ronaldo e Figo. E aí veio a final contra a Itália. Zidane, como sempre, sem distância da bola. Ele bufou dois candidatos a melhor da Copa, bateu! Tocou na trave e no chão! É gol! Dá ousadia no gol de pênalti. Opa, Zidane! Você não merece mais nada, Zidane. Você estragou sua Copa do Mundo, Zidane. Dá cabeçada no Materazzi. Algo surpreendente para quem sempre achou o Zidane um jogador sereno, quieto, de poucas palavras. Zidane é uma pessoa calma, controlada, mas também é muito temperamental. Um herói de carne e osso, falível, protagonista às avessas da final da Copa de 2006. O último ato da carreira, aos 34 anos de idade. Ainda assim, um ídolo incontestável aos 50 anos. Aquele tipo de amigo que vem de baixo, vence na vida, mas não muda. Sempre humilde e gentil. E ele sempre nos chamando para visitá-lo. Jogador, treinador, com o dom de fazer todo mundo se sentir melhor. É, nem todos os brasileiros. Zizu fez mal ao Brasil. Foi contra vocês que ele mais brilhou na vida. E vocês vieram de longe por causa dele, né? Um belo reconhecimento por tudo que Yazid fez. É um reconhecimento que poucos artistas merecem. Zidane é um deles. Quem trata a bola tão bem, desperta o amor onde menos se espera. Zidane foi um absurdo. Agora vou falar um negócio pra você aqui. Dá uma raivinha ver essas imagens do 98, dá uma raivinha, não? Ah, mas é isso. Eu acho que o nosso tamanho é proporcional ao tamanho dos nossos carrascos.